Olá! Muito bom dia! Boa tarde! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o jornal André Obrinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sábado, 15 de agosto de 2020. Vamos às manchetes! João Mendes decide manter Queiroz e Márcia em prisão domiciliar. STJ mantém Adélio Bispo em presídio federal. Casal aparece fazendo sexo durante reunião virtual da Câmara de Vereadores do Rio. Após ser reintegrada a PM, Gabriel Monteiro se despeje da corpança. Na coluna Futebol, Esporte e Companhia, antes de fechar com Olimpiakos, Rafinha teria usado, ou melhor, ter recusado a oferta do futebol alemão. O jogador está deixando o Flamengo rumo ao futebol grego. Luminense acerta com promessa do Cuiabá. Traga o Guilherme Brandão, de 17 anos, para a parte da equipe Sul, de 17. E estoico, Bayern faz oito, o milho Barcelona. E vai às semifinais da Liga dos Campeões. Presente no 7x1, Júlio César defende o goleiro do Barcelona, após 8x2. Um dos melhores do mundo. Massacre do Bayern, preso e do Flamengo relembrar derrota humilhante do Brasil. Ex-de-mulher e filhos processam Pelé por atraso no pagamento de pensão alimentícia. Dívida C.I. é em torno de 375 mil reais. Neto Borges é apresentado como solução para a lateral esquerda do Vasco. Na coluna Gazer, saiba quem é o pivô de mais uma separação de Gabigol e Rafaela Santos. Dentro da coluna Gazer, na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal do Dia, Marcio Melio, deixa a Globo após 17 anos. Ainda na coluna Gazer, após o muro de crise no casamento, o Sérgio Guia Zé posta a foto ao lado de Bianca Binho. Ainda na coluna Gazer, ali arriscado, joga a Altinha na praia da Bar da Tijuca. Dentro da coluna Gazer, voltando à coluna da Fábio Oliveira, marido da Simone, da dupla Simone Simai, acha que desta vez o casal terá uma menina. E aí na coluna de Fábio Oliveira, dentro da coluna Gazer, Anitta se afasta de seu pai de santo e o deixa magoado. Esta aí é exclusiva da coluna da Fábio Oliveira. Na coluna Notizap, uma notícia que será admitida. Amanhã começa a nova regra do Facebook e publicações podem ser usadas em julgamentos. E ainda, dentro da coluna Notizap, outra notícia que será admitida. França aprova a liberação do aborto até os nove meses de gravidez. E ainda, na coluna Notizap, uma outra notícia que será admitida. Vacina mRNA contra Covid-19, altera o DNA e causa dano genético irreversível. No destaque bizarro, cliente se revolta com exigência, supermercado cobriu o short com a blusa. E é o último do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. Uma notícia, uma piada para começar bem o seu dia. E o Jornal André Amorim começa agora. E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa o Jornal André Amorim. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara. Dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação. Números de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Meu amorinho é com M de mamãe final, tá? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações para receber em primeiras mãos os vídeos do nosso Jornal André Amorim. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias. Gilmar Mendes decide manter Queiroz e Márcia em prisão domiciliar. Ministro do STF tomou decisão um dia após o ministro Félix Fischer, do STJ, determinar que casal fosse para a cadeia. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu nesta sexta-feira um habeas corpus para restaurar a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e sua mulher, Márcia Guiar. No início da noite, o Tribunal de Justiça do Rio, TJRJ, havia expedido os mandatos de prisão preventiva do casal. Com a nova decisão, eles seguem em casa. Queiroz foi inicialmente detido em 18 de junho, na casa de Frederic Wassef. E então, advogado do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, em Atibaia, São Paulo. O ex-assessor é suspeito de operar um esquema de rachadinhas, apropriação de salários de funcionários, no antigo gabinete de Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio, a LERJ. O nome de Queiroz veio à tona, em dezembro de 2018, quando o Estadão revelou que ele fez movimentações financeiras atípicas. Menos de um mês após Queiroz ser preso, o presidente do SCJ, João Otávio de Noronha, aceitou, no dia 9 de julho, um pedido da defesa do ex-assessor. Novas corpos, os advogados de Queiroz pediram a conversão na prisão preventiva em domiciliar. Como argumento, citaram o estado de saúde do ex-assessor e o contexto de pandemia, além de criticarem fundamentos da medida autorizada pela justiça. Na ocasião, Noronha estendeu a prisão domiciliar para a Márcia, que estava foragida. Por se prelumir que sua presença ao lado dele, Queiroz, seja recomendável para lhe dispensar as atenções necessárias, argumentou o presidente do STJ. O presidente do STJ decidiu sobre o caso durante o plantão do judiciário, sendo responsável pela análise de casos considerados urgentes. A decisão de Noronha foi derrubada na última quinta-feira pelo relator do habeas corpus, Félix Fischer, e retornou às atividades do tribunal nesta semana. Ao derrubar a prisão domiciliar do casal, Fischer apontou que o casal já supostamente articulava e trabalhava arduamente para impedir a produção de provas ou até mesmo a destruição e adulteração delas nas investigações de um esquema de rachadinha. Na avaliação de Fischer, as manobras de Queiroz e Márcia para impedir a localização pela polícia saltam aos olhos. Fala em STJ. STJ mantém Adélio Bispo em presídio federal. Em junho, Justiça absolveu Adélio pela facada em Bolsonaro em 2018. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu manter Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada contra o presidente Jair Bolsonaro, preso na penitenciária federal de Campo Grande. Na decisão tomada na quinta-feira dia 13 e divulgada nesta sexta-feira dia 14, os ministros mantiveram a decisão individual do ministro Joel Ilan Patjornik no mesmo sentido e entenderam que Adélio deve continuar no presídio devido a sua periculosidade e diante da falta de hospital para tratamento psiquiátrico. Em junho do ano passado, a Justiça absolveu, ou absolveu, aliás, Adélio pela facada ocorrida durante a campanha eleitoral de 2018 em juiz de fome em Asgerais. A decisão foi proferida após o processo criminal que o considerou inimputável por transtorno mental. Entendo o caso. O caso foi parar na STJ após a Justiça Federal de Mato Grosso do Sul e a de juiz de fome em Asgerais divergirem sobre onde Adélio deve ficar preso. Em março, o juiz Dalton Conrado, da Justiça Federal em Campo Grande, decidiu que Adélio não pode continuar preso no presídio federal. Para o magistrado, ele deve ficar em local adequado para tratamento psiquiátrico. Diante da decisão, o juiz Bruno Sabino, da terceira vaga da Justiça Federal da cidade mineira, enviou o caso para ser decidido pelo STJ. Segundo o magistrado, o hospital psiquiátrico de Barbacena, Minas, informou que não tem vagas disponíveis e que não há como garantir a segurança do local. Durante o processo, a defesa de Adélio afirmou que ele agiu sozinho e que o ataque foi apenas fruto de uma mente atormentada e possivelmente desequilibrada por conta de um problema mental. Casal aparece fazendo vucu-vucu durante reunião virtual da Câmara de Vereadores do Rio. A audiência tratava da meia antipolar dos alunos da rede municipal. Uma cena um tanto inusitada chamou a atenção dos participantes da audiência pública da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente na Câmara do Rio nesta sexta-feira. Um casal apareceu transando enquanto os parlamentares discutiam sobre a merenda escolar dos alunos da rede municipal na pandemia da Covid-19. A audiência que era conduzida pelo presidente da comissão, o vereador Leandro Brizola, do PSOL do Rio, começou por volta das dez da manhã. Seguia normalmente quando uns participantes, identificados com o nome de uma pessoa que não é parlamentar, parou de acompanhar a discussão e resolveu ter um momento mais íntimo com o vídeo ligado. Nas imagens, os participantes, no entanto, agem como se nada estivesse acontecendo e seguem normalmente com a reunião. Segundo o vereador Babá, do PSOL, ele só tomou conhecimento do episódio após a reunião. Eu não vi nada durante a audiência e acredito que a maioria que estava na sessão também não viu aquele ato. Nós estávamos muito focados no debate que é extremamente importante. Babá diz que não sabe quem são as pessoas que apareceram fazendo sexo na audiência. Tinha movimentos sociais, estudantis, pais e professores, comenta. O vereador Celso Luparelli, do Democratas, também afirma não ter visto nada durante a reunião. De acordo com relatos, a participante seria a mãe de um aluno que teve uma participação na audiência reclamando da qualidade do leite. E, no entanto, ela não teria exigado a Câmara após a fala na sessão. O vereador Leonel Brizola e a Câmara dos Veeadores da Cidade do Rio não haviam comentado o caso até a atualização desta reportagem. Após ser reintegrada a PM, Gabriel Montel se despede da corporação. O policial militar e o youtuber usou as redes para informar sobre o desligamento relacionado à candidatura ao cargo de veeador. Após ser reintegrada a PM, Gabriel Montel anunciou nas redes sociais que está se despedindo da corporação. Em um vídeo divulgado no YouTube, o policial diz que ou ele sai de cabeça erguida ou não terá outra opção. Eu vou ser destruído pelo sistema, afirma. Entretanto, a saída, na verdade, é relacionada às eleições, pois ele é pré-candidato a vereador. Policiais militares deveriam pedir a desincompatibilização do cargo até a última quarta-feira para concorrer ao pleito. Em uma parte do conteúdo, o ex-policial militar revela que saiu para ser pré-candidato a vereador no município do Rio. A blindagem vai ser maior. Nós vamos colocar cada vez mais o dedo na ferida, diz. No dia 4 de agosto, Gabriel foi informado que tinha sido expulso da PM por deserção. De acordo com uma nota enviada ao jornal O Dia, a corporação disse que ele tinha sido excluído por não ter se apresentado ao 34º Batalhão da Polícia Militar e Magé desde o dia 22 de julho. O comando da unidade enviou viatura ao endereço do policial diariamente a partir do segundo dia de ausência, repetindo o procedimento até completar o prazo. Em nenhuma dessas visitas, o policial foi localizado, dizia a nota. Além disso, a corporação informou que, por faltar ao serviço 52 vezes durante o período em que trabalhou efetivamente como militar e de cometer outras transmissões, o soldado recebeu o conceito mal em sua ficha disciplinar. A pior das cinco classificações previstas, o regulamento da corporação excepcional, ótimo, bom, insuficiente e mal. No dia seguinte, a PM informou que Gabriel poderia ser reintegrado à corporação, porém, ainda responderia pelo crime de deserção. Já no dia 7, ele foi encaminhado para ser avaliado por uma junta ordinária de inspeção de saúde, composta por três médicos. Os policiais de saúde consideram o youtuber apto e o laudo foi encaminhado ao 34º Batalhão da Polícia Militar para dar conseguimento à reintegração. Nesta sexta-feira, a reportagem tentou contato com a Polícia Militar para falar sobre a saída de Gabriel da corporação, mas ainda não obteve retorno. E aí Música Música Antes de fechar com o Olimpiakos, Rafinha teria recusado a oferta do futebol alemão. O jogador está deixando o Flamengo rumo ao futebol grego. Muito perto de deixar o Flamengo rumo ao Olimpiakos, da Grécia, o lateral de Heito Rafinha teria recusado recentemente uma oferta do futebol alemão. De acordo com informações do portal UOL, o Schalke 04 o procurou na janela do início do ano. No entanto, na ocasião, o experiente jogador preferiu permanecer no Clube Carioca. A proposta do clube grego para Rafinha foi de dois anos de contrato e que a oferta salarial foi excelente para o lateral, o que tornou inviável que o Bruno Neuro conseguisse cobrir. O atual contrato do lateral de Heito com o Flamengo vai até dezembro de 2021. No entanto, há uma cláusula que permite a saída de graça do jogador, caso chegue proposta de algum clube europeu que o agrade. Rafinha chegou ao Flamengo no meio do ano passado e rapidamente caiu nas graças da torcida do Flamengo. O jogador foi um dos líderes de todos os títulos conquistados e sob o comando de Jorge Jesus. O lateral levantou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca. Fluminense acerta com promessa do Cuiabá. Zagueiro Guilherme Brandão, de 17 anos, fará parte da equipe sub-17. Mesmo sem data para o retorno dos treinos da equipe sub-17, o Fluminense segue em busca de promessas para a sua base. O tricolor acertou o empréstimo do zagueiro Guilherme Brandão, de 17 anos, com o Cuiabá. O contrato será até o fim de 2022 com possibilidade de compra. Agora me preparo para uma oportunidade que aguarda muito tempo. Estou muito feliz com a chance de poder defender o Fluminense, disse a jogadora de promessa. Em função da pandemia, Guilherme fará treinos de sua casa e será acompanhado pela comissão técnica da equipe sub-17 do Fluminense. Por enquanto, apenas o sub-20 retorna a Xerém, em Duque de Caxejo, na Baixada Fluminense, na próxima segunda-feira. O clube não divulgou a data de volta aos trabalhos. Histórico Bayern fez oito, humilha o Barcelona e vai ser em finais da Liga dos Campeões. O time alemão não deu chances para a equipe de Lionel Messi. O Bayern de Munique se classificou para ser em finais da Liga dos Campeões de forma histórica. Na tarde desta sexta-feira, em Lisboa, a equipe alemã conseguiu uma vitória massacrante sobre o Barcelona. Oito a dois, Thomas Müller marcou, marcando duas vezes. Pé e Cid, Gnabry, Kimmich, Lewandowski e Filipe Coutinho, duas vezes, marcaram os gols dos Bavos. Enquanto Luiz Soares, o uruguaio, né? E Alaba, contra, anotaram para o time catalão. Agora o Bayern volta a campo na próxima quarta-feira, no estágio José Alvalade. A equipe de Hans-Dieter Flick enfrenta o vencedor do confronto deste sábado entre Manchester City e o Olympique Lyonnais. Ou conhecido também como Lyon. É, a imprensa nossa fala Lyon, é para não confundir com o Olympique de Marseille, né? O Olympique de Marseille, né? Enfim, é porque na França tem, na Liga 1, que é o, na Liga 1, que é o, que é o campeonato francês da C&A, né? Né? É, tem dois Olympiques, né? O Olympique de Marseille e o Olympique de Lyon, né? O conhecido também como Lyon, o Olympique Lyonnais, né? Conhecido também como Lyon, né? Então, é, bem, a pronúncia em francês é o Olympique, né? Então. Aliás, é... Agora, no clássico, né? Entre... No clássico, não, né? No, no, um dos jogos da semifinal, não, das quartas de final, né? Da, da Liga dos Campeões, o Neymar, gente, o Neymar foi, jogou muito bem, é, contra o Atalanta de Bergamo, né? Que abriu o placar, o time italiano Atalanta, né? É, a Atalanta fez 1x0, mas o... O Neymar serviu dois jogadores, né? É, o Neymar participou do lance dos dois últimos gols, é... Que foram os gols da virada do Paris Saint-Germain, né? Do PSG, né? E, virada, PSG 2, Atalanta de Bergamo, Atalanta, né? Da Itália, 1x0, causando a classificação para a semifinal. Aliás, faz algum tempo, né? Que o Paris Saint-Germain não se classificava para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa, né? Da UEFA Champions League. Agora vamos voltar ao... Ao... Bayern e Barcelona. Presente no 7x1, Júlio César defende goleiro do Barcelona após 8x2, um dos melhores do mundo. Massacre do Bayern, fez o ídolo do Flamengo, relembrar a derrota humilhante do Brasil. O goleiro Júlio César participou, como comentarista, na transmissão do canal Esporte Interativo, na humilhante derrota do Bayern de Munique por 8x2 sobre o Barcelona, na tarde desta sexta-feira. Segundo o ex-goleiro, a partida o fez lembrar da derrota de 7x1, sofrida pela seleção brasileira em 2014, quando estava em campo. Gostaria até de me defender. Muita gente fala do 7x1. Está aí o Ter Stegen, um dos melhores goleiros do mundo, tomando um 8x2. Ele não deixa de ser um dos melhores por isso. O futebol é apaixonante, porque esse tipo de coisa pode acontecer. Disse o ídolo do Flamengo, saindo em defesa do goleiro da equipe catalã. Ex-mulher e filhos processam Pelé por atraso no pagamento de pensão alimentícia. Dívida seria em torno de R$ 375 mil. Pelé está sendo processado por sua ex-mulher, a CIA do Nascimento. Ela entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo por atraso de pensão alimentícia para os filhos e tem com o Rio de Futebol, Celeste e Joshua, ambos de 23 anos. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Segunda reportagem. O processo corre na segunda vara de família de Guarujá desde maio deste ano. E o valor cobrado é de R$ 375 mil. De acordo com a Síria, Pelé fazia o pagamento apenas parcial do valor, que foi combinado em agosto do ano passado e que desde março deixou de depositar o valor integral. Paulo Aranço, advogado e jogador, disse que entrou com um pedido de revisão dos valores da pensão. A reportagem ainda informa que, apesar de adultos, os dois filhos de Pelé recebem pensão por não terem terminado ainda os estudos. Neto Borges é apresentado como solução para a lateral esquerda do Vasco. Reforço chega para o empréstimo do Gank, da Bélgica, até junho de 2021. Quinto reforço do Vasco para a sequência do Brasileiro e Sul-Americana. Neto Borges foi oficialmente apresentado. Emprestado pelo Gank, da Bélgica, até junho de 2021, o lateral esquerdo chega para disputar a posição no setor mais contestado pelo torcedor nos últimos anos. Sou um lateral ofensivo. Corrigi e melhorei o aspecto defensivo nesses anos que atuei na Europa. Acho que vou me adaptar bem ao clube e ajudar meus novos companheiros, disse Neto Borges, da Vasco TV. Revelado na colina, Henrique é o dono da posição, mas não goza de muito prestígio com o torcedor. Longe dos gramados, de novembro de 2018, Ramon segue em transição e sem previsão de volta aos gramados. A indefinição motivou a promoção dos jovens Alexandre, Rodrigo Coutinho e Riquelme, de 17 anos. A indefinição motivou a promoção dos jovens Alexandre, de 17 anos. Agora, na coluna Gaza, saiba quem é o pivô de mais uma separação de Gabigol e Rafaela Santos. Morra sendo um dos casos mais antigos do atleta, segundo o colunista. O namoro de Rafaela Santos, irmã de Neymar e Gabigol, terminou mais uma vez. De acordo com o colunista Léo Dias, do site Metrópolis, o motivo do término tem nome certo e atende por Alana. Rafaela e Gabigol voltaram a ser relacionados no início de julho, mas, segundo o colunista, após novas traições, o namoro chegou ao fim mais uma vez. Fontes afirmaram que a DJ Alana é um dos casos mais antigos do atleta e foi o pivô desta nova separação. Alana e Gabigol teriam se envolvido no ano passado, quando o jogador e a irmã de Neymar ainda estavam juntos. A DJ já foi até convidada para assistir aos jogos do Flamengo no Camarote. Ela também era a presença certa nas festas do atleta após as partidas do time no ano passado. Outro motivo para o término seriam as festas frequentes que Gabigol faz em suas casas, tanto no Rio quanto no Guajá. Os vizinhos, inclusive, também já teriam reclamado do barulho e do desrespeito às regras do isolamento social. Dessa vez, Rafaela teria descoberto as traições por meio de amigas em comum, o que a deixou bastante abalada. Amigos também suspeitam que Gabigol tenha chamado os fotógrafos para vê-lo deixando o restaurante com a Rafaela sem que ela soubesse. Recentemente, Gabigol deixou de seguir os amigos no Instagram. Segundo o colunista, o unfollow nos amigos é para despistar as puladas de cerca. Atualmente, Gabigol só segue 21 pessoas na rede social, todas de sua família ou relacionadas ao futebol. Na coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia, Márcio Smellin deixa a Globo após de 17 anos. Moísta estava de licença desde março na emissora, após uma polêmica envolvendo denúncias de assédio moral. Márcio Smellin não é mais funcionário da Globo. Moísta deixou a emissora depois de 17 anos de casa. No final da tarde desta sexta-feira de ao 14, a emissora divulgou um comunicado informando a saída do coordenador do departamento de humor. A Globo e Márcio Smellin, em comum acordo, encerraram a parceria de 17 anos de sucesso. O artista, que deu importante contribuição para a renovação do humor nas diversas plataformas da empresa, começa a nota, onde a Globo agradece o serviço do ator. A coluna mandou uma mensagem para Márcio Smellin até o fechamento da nota e não recebeu nenhuma resposta. Confia na íntegra ao comunicado da comunicação da Globo. A Globo e Márcio Smellin, em comum acordo, encerraram a parceria de 17 anos de sucesso. O artista, que deu importante contribuição para a renovação do humor nas diversas plataformas da empresa, estava de licença desde março para acompanhar o tratamento de saúde da sua filha no exterior. Como todos sabem, a Globo tem tomado uma série de iniciativas para se preparar para os desafios do futuro e, com isso, adotado novas dinâmicas de parceria com atores e criadores em suas múltiplas plataformas. Os conteúdos de humor, assim como os de dramaturgia diária e semanal, continuam sob a vizinhança de Silvio de Abril, diretor de dramaturgia da Globo. Após rumores de crise no casamento, Sérgio Guizé posta a foto ao lado de Bianca Binha. Guizé e Bianca estão juntos há mais de dois anos e costumam ser discretos com a relação. Sérgio Guizé publicou uma foto em que aparece ao lado de Bianca Binha, após rumores de separação. A imagem foi compartilhada no Instagram, nesta sexta-feira, dia 14. Guizé e Bianca estão juntos há mais de dois anos e costumam ser discretos com a relação. O ator, que por meio de sua assessoria já havia negado qualquer problema no relacionamento, apenas legendou a imagem como um ponto final. Nesta semana, os atores também usaram as redes sociais para afirmar que ainda estão juntos. Os dois publicaram stories com uma notícia dizendo que Sérgio Guizé e Bianca Binha estão separados e preparam a divisão de bens, colocando sobre a informação uma figurinha com Giseis. Fake News! Vai vendo. Aline Riscado joga altinha na praia da Barra da Tijuca. Bailarina aproveitou o dia quente para curtir uma praia. Aline Riscado aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma praia. A Bailarina foi fotografada nesta sexta-feira de ao 14, jogando altinha na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. De biquinho fluido e sem máscara, não pode, tá gente? De biquinho fluido e sem máscara, Aline mostrou a habilidade no jogo. Apesar de estar na área, as praias do Rio ainda não foram liberadas para serem frequentadas. Nesta semana, a prefeitura do Rio anunciou que criaria faixas de divisão na área que seriam reservadas através de um aplicativo. O anúncio foi alvo de críticas. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. E eu disse, ah, do ano, cada um no seu quadrado. Vai vendo. Na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal Dia, dentro da coluna Gazer, Mario da Simone acha que desta vez o casal terá uma menina. Cacá Diniz não antecipou, mas os dois já até escolheram o nome da criança, se for menina ou menina. Desde que soube que a mulher Simone, da dupla com Simaya, a Simone e Mendes, está grávida, Cacá Diniz conta os dias para saber o resultado do exame de ultrassonografia marcado para o próximo dia 18. E assim a dupla poderá fazer o chá de revelação do sexo do bebê dez dias depois do Antimalaya. Eles que já são pais de Henry, de seis anos de idade, juram que não tem preferência. A gente quer que venha com saúde. O que Deus nos mandar vai ser super bem-vindo. Explicou o empresário para a coluna nesta sexta-feira de 14. Ele não negou que acha que desta vez é uma menina. Acho que é uma menina. A minha intuição diz isso. Mas vamos descobrir um chá de revelação. Isso é uma surpresa para nós também. Cacá não antecipou, mas contou em seus histórios também nesta sexta-feira que o casal já escolheu os nomes. E para fechar a coluna Gaza, na coluna de Fábio Oliveira, jornal dia, explosivo. Anitta se afasta de seu pai de santo e o deixa magoado. A cantora não frequenta há um tempo o terreiro de candomblé em Nova Iguaçu. Nem procura saber notícias do religioso. Esta coluna que ninguém lê descobriu que a relação de Anitta com seu pai de santo, Sérgio Pina, não é mais a mesma. Segundo fontes ligadas ao terreiro de candomblé, que é a cantora frequente em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o religioso está magoado com Anitta após ela ter deixado de procurá-lo no período da pandemia. O religioso sofreu um pré-infarto logo no início da chegada do novo coronavírus ao Brasil. E segundo pessoas ligadas aos velhadores de santo, Anitta fez pouco caso, tanto que nem procurou saber da saúde do pai de santo. Além disso, ela teria praticamente esquecido que tem casa de santo. A moça não aparece por lá faz tempo. Outro fator que também teria contribuído para a extremação e a relação foi o fato da poderosa ter frequentado outro barracão do candomblé em Salvador e ter visitado o terreiro que sua amiga e ex-bebê Ariadna antes frequentava. Anitta, inclusive, saiu do grupo de WhatsApp que pai Sérgio mantém com seus filhos de santo, justamente por estar afastada de sua casa de santo. Anitta vem recebendo a ajuda de Ariadna para se orientar espiritualmente através de uma amiga da maquiadora. Aos amigos mais próximos, o Babaloi Chá teria confidenciado que se sente usado pela cantora. Procurada a assessoria de imprensa da artista, nega que Anitta tenha se afastado de seu pai de santo e seu terreiro. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Na coluna do WhatsApp, a primeira notícia a ser admitida. Amanhã começa a nova regra do Facebook e publicações podem ser usadas em julgamentos. Para evitar isto, você deve compartilhar um post falando que não dá permissão. E lá vem a mesma história de novo. Em meio ao projeto de lei, como o chamado projeto das fake news, impõe que redes sociais armazenem dados de internautas e entreguem relatórios, uma velha corrente, uma nova versão, está circulando no Facebook. De acordo com a mensagem, a rede social teria uma nova regra a partir de amanhã. O texto aponta que agora todas as publicações usuais poderão ser utilizadas em julgamento e que a única forma de evitar isso seria compartilhando uma mensagem. Confira o texto que está circulando por aí. Lembre-se, amanhã começa a nova regra do Facebook. Lembre-se que o prazo é hoje. Todas as suas publicações podem ser usadas em julgamentos contra você. Tudo que você publicou pode ser usado a partir de hoje e até mensagens removidas. Não custa nada, além de um simples copiar, colar. É melhor ter certeza do que ser incomodado. Não dou permissão ao Facebook, nem a nenhuma organização associada ao Facebook, para usar as minhas imagens, informações, mensagens removidas, arquivos, etc. Não quero que usem o meu Facebook. E coloque um ok na mensagem. Se você leu, ok. Amanhã começa a nova regra do Facebook e publicações podem ser usadas em julgamentos. Bom, muita gente compartilhou a informação por aí e achou que estaria seguro apenas por colocar a corrente na timeline. Se você é uma dessas pessoas, temos uma má notícia. Colocar o texto na sua linha do tempo não vai fazer você ficar imune de responder pelo que publica. E tampouco o Facebook vai mudar a regra amanhã. Na realidade, este tipo de texto é apenas mais uma versão de um dos tipos de boatos mais clássicos que circulam na internet. Já desmitimos essa história de novas regras do Facebook, mas não autorizo publicando uma corrente, algumas vezes no Boaz.org. Um texto muito parecido como esse foi uma das primeiras publicações da história do Boaz.org, lá em 2013. Em 2016, tivemos que desmitir por duas vezes a mensagem. Em 2019, também desmitimos por duas vezes a mesma história. Uma delas circulou pelo Instagram. A explicação de hoje não muda muito em relação à de outro lado. Na realidade, a mensagem em questão, que por sinal, tem características de boaz online, como ser vaga, alarmista, ter os portugueses e não citar fontes confiáveis, não faz com que você deixe responder pelo que você publica na internet. Ontem, hoje e sempre, você vai ser responsável pelo que posta. E sim, publicações podem ser usadas em processos judiciais. Como aponta essa publicação, postagens em redes sociais podem ser instrumentos probatórios para investigações sobre fraudes, crimes contra a honra ou outros. Ou seja, não é publicando uma corrente que você vai evitar isso. Mesmo com tudo isso, resolvemos buscar por mais detalhes a respeito do assunto. Como é de se imaginar, nada encontramos a respeito de qualquer orientação no Facebook para que pessoas publiquem o mesmo texto na timeline. Resumindo, a história que aponta que o Facebook vai mudar as regras amanhã e que você pode evitar responder à justiça pelo que posta publicando um texto na rede social é falsa. Não passa de mais um boato clássico que insiste em circular por aí. Uma outra notícia que será desmentida. França aprova a liberação do aborto até os nove meses de gravidez. A França aprovou a liberação do aborto até os nove meses de gravidez. Por 60 avós, a 37, a Assembleia Nacional Francesa autorizou essa mudança na lei de bioética do país. Quando a vida começa? Quando ocorre uma fecundação? Ou quando se iniciam as atividades cerebrais e o coração está batendo? Ou ainda, após o bebê dar os primeiros inscritos nações de parto? Ou será que a vida só começa mesmo quando a criança completa dois anos de idade e começa a se reconhecer como indivíduo? Esta é uma das muitas questões que fazem do aborto voluntário um tema bastante polêmico, que gera debates calorosos aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, envolvendo conceitos morais, religiosos e legais. E como era de se esperar, não falta um bloato na internet para acirrar as discussões, inclusive com fases fora do contexto. Recentemente, por exemplo, começou a circular nas redes sociais uma publicação que dá conta de que a França teria aprovado a liberação do aborto até os nove meses de gravidez. De acordo com a postagem, a Assembleia Nacional do país teria se reunido na calada da noite e, por 60 avós, a 37 autorizado a medida, junto com uma série de outras mudanças na lei de bioética francesa. Confie a seguir o texto original da publicação que está rodando online. França aprova o aborto em qualquer período da gravidez. Na calada da noite, a Assembleia Nacional Francesa aprovou uma série de mudanças na lei de bioética do país, uma das quais legaliza o aborto voluntário até os nove meses de gestação. Por 60 avós, a 37, os representantes do povo aprovaram na prática o assassinato de bebês. Faltam-me palavras diante deste descalabro. Assassinos. Criminosos são estes que aprovam o aborto. O pior de tudo é que existem cristãos que advogam essa prática de onda com lágrimas nos olhos. Renato Vargas Agora vem cá. Será que a França aprovou a liberação do aborto até os nove meses de gravidez? É óbvio que a publicação com uma suposta decisão sobre um assunto tão polêmico quanto este, mesmo que em outro país realizou rapidamente entre os internautas brasileiros. Mas será mesmo que a França aprovou a liberação do aborto até os nove meses de gravidez? A resposta é não. E o porquê? Você confere a seguir. Para começar, não é de hoje que vemos surgirem na internet fake news com interpretações equivocadas em relação a projetos ou leis aprovadas sobre temas ainda considerados tabus. Inclusive no boato.org nós já desmentimos várias delas, como o boato que dizia que o partido PCdoB teria sugerido um projeto que legaliza casamento entre pais e filhos, que é o incesto e poliamor. Outro, bem parecido, que denunciava que o namorado de Fátima Bernard seria enviado projeto sobre o mesmo assunto. E por último, ainda batendo nesta tecla, uma história falsa de que Manuela Dávila também teria criado a lei do poliamor para liberar casamento entre pais e filhos. E assim como nos casos citados, no nosso desmentido de hoje, o que há é uma distorção de uma lei aprovada na França sobre o aborto. O fato é que a Assembleia de Nacional Francesa fez uma modificação e uma regulamentação que já existia há algum tempo sobre o assunto. A regra era a seguinte. Abortos realizados até 12 semanas de gestação já eram considerados legais no país. Porém, caso o bebê tenha alguma condição de saúde considerada incurável, a interrupção médica da revidez poderia ser feita em qualquer momento até o fim da gestação após o pedido médico. Com a mudança na lei, foi incluída uma emenda de uma linha especificando que esta condição, doença incurável, também poderia ser justificada por sofrimento psicossocial. Este perigo pode resultar de sofrimento psicossocial, diz o texto. Inclusive, na França, a história foi explicada pela AFP e pela LCI, começando pelo fato de que interrupção voluntária da gravidez, aborto, e interrupção médica da gravidez, IMG, são duas coisas distintas, como você vai entender melhor a seguir. A IMG, como o próprio nome já diz, só deve acontecer por razões médicas, quando existe uma grande probabilidade de o feto apresentar uma condição particularmente grave e incurável, ou se a gravidez colocar em risco a saúde da mulher. Já o aborto, por lei, continua sendo possível somente até 12 semanas de gestação. Ou seja, a emenda votada na noite de 31 de julho para 1 de agosto de 2020, que incluiu o sofrimento psicossocial como motivo de grave perigo, que poderia justificar a interrupção da gravidez, diz respeito à IMG e não ao aborto, ao contrário do que sugere o ato. A alteração na lei é apoiada por deputados socialistas e também médicos especialistas, uma vez que a prática da interrupção médica da gravidez, IMG, é muito mais rara e tem cerca de 7 mil procedimentos por ano, 200 a 300, por sofrimento psicossocial, contra 215 mil a 230 mil abortos anuais e interrupções voluntárias da gravidez. Além disso, como falou Marie Null, deputada e vice-presidente da Delegação para os Direitos da Mulher e co-relator da Missão de Informação sobre o Aborto ao site LCI, o objetivo da emenda no texto é, ao mesmo tempo, esclarecer e fazer com que as causas psicossociais sejam consideradas pela Faculdade de Medicina durante o exame de um pedido de interrupção médica da gravidez. Por último, vale ressaltar que, ao contrário do que apontam alguns títulos, essa emenda à lei de bioética francesa, emenda 524, ainda não foi completamente aprovada. Ela ainda precisa passar pelo Senado para depois ser estudada e lida novamente na Assembleia Nacional da França antes de ser implementada. Resumo, a publicação que dá conta de que a França aprovou a liberação do aborto até os 9 meses de gravidez não é verdadeira. O aborto, que é a interrupção voluntária da gravidez, continua sendo permitido naquele país somente até 12 semanas de gestação. Já a interrupção médica da gravidez, IMG, pode ser feita até o fim da gravidez, mas somente, como o nome já diz, mediante pedido médico, inclusive por motivos psicossociais. Vacina mRNA contra Covid-19 altera o DNA e causa danos genéticos irreversíveis nas pessoas. Por isso, não deve ou não se deve tomar vacina contra o coronavírus. Nos últimos dias, a palavra de ordem no mundo das fake news tem sido mais do mesmo. O fato é que não existem muitas novidades, mas temos visto muitas histórias já admitidas com uma roupagem nova. São detalhes, alguma outra informação nova, que colocam histórias antigas em circulação novamente. E com isto, a desinformação. Nos últimos dias, uma história ganhou destaque nas redes sociais e causou pânico entre as pessoas. De acordo com a publicação, as vacinas do tipo mRNA contra a Covid-19 alteraram o DNA humano e causariam danos genéticos irreversíveis. Desta vez, o texto deia como base a fala de um homem chamado Robert F. Kennedy Jr. É isso mesmo, o próprio neto do presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. O Robert Fitzgerald Kennedy Jr., que é o neto do John Fitzgerald Kennedy. Confia. Urgente, urgentíssimo. Vacina Covid é igual a dano genético irreversível. Um crime contra a humanidade. Mensagem de Robert Fitzgerald Kennedy Jr. Para todos os meus pacientes. Gostaria de chamar urgentemente sua atenção para questões importantes relacionadas à próxima vacinação contra a Covid-19. Pela primeira vez na história da vacinação, as chamadas vacinas de mRNA da próxima geração estão diretamente envolvidas no material genético do paciente e, portanto, alteram o material genético individual, que representa manipulação genética, algo que foi proibido e até agora considerado criminoso. Essa intervenção pode ser comparada de alimentos geneticamente modificados, o que também é altamente controverso. Mesmo que a mídia e os políticos altamente, atualmente, aliás, banalizem o problema e até clamem sem pensar para que o novo tipo de vacina volte ao normal, essa vacinação é problemática em termos de saúde moral e ética e também em termos de danos genéticos, que, ao contrário, os danos causados pelas vacinas anteriores agora serão irreversíveis e irreparáveis. Caros pacientes, após uma vacina de mRNA sem precedentes, você não poderá mais tratar os sintomas da vacina de maneira complementar. Eles terão de viver com as consequências, porque não podem mais circular simplesmente removendo toxinas do corpo humano. Assim como você não pode curar uma pessoa com defeito genético, como síndrome de Down, síndrome de Klein-Felter, síndrome de Turner, doença genética cardíaca, hemofilia, fibrosis cística, síndrome de Ratt, etc. Porque o defeito genético é para sempre. Claramente, isso significa que se um sintoma de vacinação se desenvolver após uma vacinação de mRNA, nem eu, nem qualquer outro terapeuta podemos ajudá-lo, porque os danos causados pela vacinação serão geneticamente irreversíveis. Na minha opinião, essas novas vacinas representam um crime contra a humanidade que nunca foi cometido de maneira tão ampla na história. Como afirmou o doutor Vodarg, o médico experiente, na realidade, esta vacina promissora para a grande maioria das pessoas é realmente proibida, porque é manipulação genética. A vacina é desenvolvida e apoiada por Antônio Fauci e financiada por Bill Gates, utilizou a tecnologia experimental de mRNA. Três dos 15 porquinhos ainda humanos, 20%, experimentaram um evento adverso grave. Nota, o RNA mensageiro, ou mRNA, é o ácido ribonucleico, que transfere o código genético do DNA do núcleo celular para um ribossomo citoplasma, ou seja, aquele que determina a ordem na qual os aminoácidos de uma proteína se ligam e atuam como modelo ou padrão para a síntese da referida proteína. Agora, vamos falar a verdade? Será que a vacina mRNA contra a Covid-19 altera o DNA e causa dano genético irreversível? A informação rapidamente se espalhou pelas redes sociais e causou medo entre os internautas. Mas será que essa história de que a vacina do tipo mRNA contra a Covid-19 altera o DNA humano e causa danos genéticos e irreversíveis é real? A resposta é não. Vamos aos detalhes. Não é novidade para ninguém que a corrida pela vacina contra a Covid-19 tem gerado muitas expectativas e também desinformação. A quantidade de notícias falsas envolvendo o assunto não é pequena. A equipe do boas.org já admitiu inúmeras delas, como aqui dizia, que a vacina da China contra a Covid-19 viria com nanochip 5G. Também aqui indicava que a vacina contra a Covid-19 serviria para monitorar a população mundial. E, por fim, é que apontava que a vacina chinesa contra a Covid-19 seria feita com festa de bebês abortados. Há alguns dias, a equipe do boas.org já admitiu uma fake news muito parecida, para não dizer idêntica, com a história de hoje. Na oportunidade, a publicação indicava que a vacina contra a Covid-19 seria capaz de modificar o DNA humano e nos transformar em seres geneticamente modificados. Assim como na outra história, o texto de hoje vomita desinformação. Já explicamos que a vacina do tipo mRNA não consegue alterar o DNA, uma vez que não promove alterações no núcleo da célula, onde se encontra o DNA. O mRNA é um tipo de DNA que tem como função levar a mensagem do DNA, o ribossomo, para a correta sintese proteica. A vacina do tipo mRNA contém o mRNA do gene que codifica a proteína spike utilizada pelo novo coronavírus para se ligar e entrar nas células humanas. Relembro que foi escrito. E como essa vacina funciona no nosso organismo? Essa questão é facilmente respondida pelo canal de divulgação científica da Universidade Federal dos Vais do Jequitinhon e Mucuri, UFVJM. A doutora e professora de imunologia da UFVJM, Leida Calegari, explica que as nanopartículas de gordura que carregam o mRNA do virus se fundem facilmente com as membranas das nossas células. O mRNA do virus, então, entra na célula e se dirige aos nossos ribossomos. A partir daí, o mRNA do virus induz os ribossomos a produzirem proteínas do tipo spike, comuns em virus, mas não fabricadas pelo organismo humano. Dessa forma, as proteínas spike são reconhecidas pelo sistema imunológico como algo fora do normal. Este processo induz o sistema imunológico a produzir uma resposta imunológica, não só por meio de anticorpos, mas também por meio do LTC-D8+, um tipo de linfócito citotóxico que é capaz de destruir células onde ele identifica a presença de proteínas estranhas, como a spike, levando à eliminação do virus, induzindo a memória imunológica quando o organismo sabe identificar o invasor e eliminá-lo. Entretanto, vale ressaltar que este tipo de tecnologia é nova e nunca foi usada antes. A partir daí, fica fácil entender que não é possível que a vacina induza novas infecções por Covid-19, uma vez que a vacina possui apenas o mRNA de uma proteína específica do virus e não seu RNA completo. O mesmo vale para a teoria de alteração de DNA, isso é geneticamente modificado. O DNA humano continua intacto. A mRNA do vírus contínua na vacina vai atuar... Na verdade, o mRNA do vírus contínuo na vacina vai atuar somente na tradução da informação, ou seja, no ribossome, não no núcleo das nossas células onde fica o DNA. O mRNA do vírus vai produzir uma proteína estranha para que o sistema imunológico gere uma resposta imune. Aprenda como ateu agente estranho e memoriza este processo de defesa para repetir em novos ataques. Uma mutação a nível de DNA precisa ir de muito mais, como uma exposição a altas doses de determinados tipos de radiação, por exemplo. Por fim, vale ressaltar que Robert Fitzgerald Kenneth Jr. de fato já publicou diversos questionamentos e ataques contra vacinas em suas redes sociais, especialmente contra os projetos de Bill Gates. O bilionário do ramo da tecnologia, por sua vez, já respondeu algumas das teorias de Robert Fitzgerald Kenneth Jr. em uma entrevista ao site Wild. Bill Gates chegou a informar que Robert Kenneth Jr. teria espalhado em redes sociais a falsa informação de que ele iria usar as vacinas para implantar chips nas pessoas. Entretanto, é importante destacar que esta teoria de que a vacina contra a Covid-19 ia modificar o DNA das pessoas não existe em lugar nenhum, nem em páginas na internet, muito menos nas redes sociais de Robert Fitzgerald Kenneth Jr. Ou seja, ao que tudo indica, o neto do ex-presidente Kenneth sequer falou sobre o assunto. Em resumo, a história que diz que a vacina mRNA contra a Covid-19 altera o DNA e causa danos genéticos irreversíveis é falsa. Já desmitimos essa história de que a vacina do tipo mRNA possa causar danos ao DNA. Quem escreveu esse texto, no mínimo, não entende nada sobre biologia e sobre o processo de síntese proteica no nosso organismo. Mas lembra que a vacina do tipo mRNA não atua no núcleo da célula, onde fica o DNA. Portanto, não pode e muito menos consegue fazer qualquer tipo de alteração. Ou seja, essa história não passa de balela e das grandes não compartilhe. Até a próxima! Cliente se revolta com a exigência do supermercado. Cobriu o short com a blusa. Uma cliente da rede de supermercados inglesa, ou melhor, uma cliente da rede de supermercados britânica, Sainsbury, desabou no Twitter após um incidente em uma filial em Surrey, na Inglaterra. Lauren O'Connor, de 3 anos, entrou rapidamente no supermercado com a mãe, apenas para comprar picolés, quando foi abordado com um funcionário, exigindo que ela compreste o short com a blusa. Segundo o funcionário, um homem havia reclamado do short de Lauren, dizendo não saber sequer se ela estava usando calcinha, contou a reportagem do Jelly Mail. A cliente, que trabalha com relações públicas, alegou que não havia um código de vestimenta no estabelecimento, exceto a exigência do uso da máscara, que ela mantinha sobre o rosto. Lauren disse ter se sentido humilhada em público e revoltada com o fato de as mulheres serem policiadas pela forma como se vestem. É um padrão duplo, os homens podem andar sem camisas no supermercado, e é louco que os supermercados não possam fiscalizar as pessoas que não usam máscaras. Mas eu não posso usar um shortinho no calor do verão? É uma loucura absurda, diz a Ralfoa Britânica. Estou muito desapontada. Quando as pessoas vão para dizer como as mulheres devem se vestir? Acrescentou ela. A direção da Sainsbury se desculpou pelo incidente. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Portuguesa namorando. Recém-chegada de Portugal, Maria está no carro com um namorado brasileiro. Beijo para lá, beijo para cá e lá pelas tantas. Não quer ir para o banco de trás, amorzinho? Diz ele visivamente excitado. Para o banco de trás? Nunca, Roberto. Os amassos continuam. Mais beijos, mais aperços, mais amassos e... Não quer mesmo ir para o banco de trás? Repete o namorado ainda mais tesouro. Olha, que pergunta, Roberto. Não, não quero. O coitado namorado, já meio desnorteado, continua na esfregação, na abejação até que... Tem certezas que não quer ir para o banco de trás? Pergunta ele desesperado. Mas coisa, Roberto. Já disse que não e não. Mas por que ele não quer ir lá para trás, Maria? Raios! Por que prefiro ficar aqui com você, Robertinho? Bem juntinho de ti. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência que falou André Amorim. E essa foi a edição de sábado, dia 15 de agosto de 2020, do jornal André Amorim. Tchau, pessoal. E até a edição de domingo, dia 16 de agosto de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, Abba Pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui. Fui.